Esse é o professor MacMu, um touro genial que vive numa fazenda e... Inventou uma máquina do tempo! Agora, ao lado dos seus amigos, Pet e Bovina, ele faz parte da... Cia! Chifres Incríveis em Ação! Eles vão embarcar em aventuras muuuito iradas através do tempo! Você não vai querer perder esta série, mas nem que a vaca tuça! A coleção Chifres Incríveis em Ação espera você na loja virtual da editora Fundamento e nas melhores livrarias!